São três meses de férias que passam depressa Curtir é a prioridade Temos que aproveitar bem, então vamos nessa Mas tem que rolar novidades Como por exemplo Virar o espaço, lutar com a múmia Ou escalar a torre em pé inteira Descubrir uma coisa maluca demais Ou lavar o macaco na banheira Surfar o maremoto, criar mini robôs Ou colocar o monstro no divã Achar mais um dodô, pintar um continente Ou enlouquecer nossa irmã Antes que as aulas comecem de novo Temos muito o que fazer Fique ligado, pois com Phineas e Ferb Tudo pode acontecer Fique ligado, pois com Phineas e Ferb Tudo pode acontecer Mãe, Phineas e Ferb estão fazendo a abertura da série